Continuando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, um flagrante pra você lá na cidade de Arapoti, o momento exato em que um roubo aconteceu. Imagens pra você na tela, você acompanhando aqui na tela do programa Tribuna NPTV, trazendo pra você as últimas atualizações que acontecem no Norte Pioneiro. Aí dois vagabundos entraram armados, renderam os funcionários da loja, a mocinha assustada ali, ó, deu no pé. Olha só, gente do céu, momento de tensão na farmácia Séris, lá na cidade de Arapoti. Olha só, e você acompanha todos os detalhes aqui. A Polícia Militar busca informações desses meliantes aí. Se você tiver alguma informação, que você sabe, né? Quando a gente conhece a pessoa, gente, pode cobrir a cara que o jeito de andar a gente já conhece. As roupas aí, ó, a vestimenta. Se você tiver informações, entre em contato através do 190, tá bom? Pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, o momento em que eles entram, rendem os funcionários aí e levam a quantia que não foi divulgada, tá bom? Farmácia Séris, vítima de vagabundos lá na cidade de Arapoti. E você recebendo os detalhes aqui no programa Tribuna NPTV, liga pra polícia, hein, gente. Pelo amor de Deus.